Vamos conhecer agora o nosso participante. Vamos para a pergunta que vale mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale dois mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale três mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais. Vamos ver. Vamos para a pergunta que vale cinco mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale dez mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você entendeu a pergunta? Está certo? Está certo disso? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 20 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 30 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você entendeu a pergunta? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 40 mil. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 50 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você entendeu a pergunta? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 100 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? 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 Vamos ver. Vai ser o último que vale 50 mil reais. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.